Alô senhor, simplesmente romântico Eu já tô ficando louco, peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o agulho fora, chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério, áudio enviado com sucesso Alô senhor, simplesmente romântico Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco, peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o agulho fora, chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o agulho fora, chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério, áudio enviado com sucesso Alô senhor, simplesmente romântico Ai que vontade É essa que eu tenho de arrancar teu nome da mente Quem sabe assim os meus dias serão diferentes E em você não quero mais pensar Ai que vontade De dar para o mundo que eu não te quero de novo Mas você tem um ímã que sempre atrai o meu corpo E foi desse jeito que eu me apaixonei Como posso amar outra pessoa? Se eu ainda tenho teu cheiro no carvesseiro As noites tão frias parecem um pesadelo Volta pra mim Como posso amar outra pessoa? Se eu vivo dizendo teu nome no pensamento E a cada segundo que passa é você que eu lembro Volta pra mim Alô senhor, simplesmente romântico Ai que vontade É essa que eu tenho de arrancar teu nome da mente Quem sabe assim os meus dias serão diferentes E em você não quero mais pensar Ai que vontade De dar para o mundo que eu não te quero de novo Mas você tem um ímã que sempre atrai o meu corpo E foi desse jeito que eu me apaixonei Como posso amar outra pessoa? Se eu ainda tenho teu cheiro no carvesseiro As noites tão frias parecem um pesadelo Volta pra mim Como posso amar outra pessoa? Se eu ainda tenho teu cheiro no carvesseiro E a cada segundo que passa é você que eu lembro Volta pra mim Como posso amar outra pessoa? Se eu ainda tenho teu cheiro no carvesseiro As noites tão frias parecem um pesadelo Volta pra mim Como posso amar outra pessoa? Se eu ainda tenho teu cheiro no carvesseiro Se eu ainda tenho teu cheiro no carvesseiro Se eu ainda tenho teu cheiro no carvesseiro E a cada segundo que passa é você que eu lembro Volta pra mim Volta pra mim Alô senhor, simplesmente romântico Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu pendei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Alô senhor, simplesmente romântico Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu pendei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Alô senhor, simplesmente romântico Beijo um casal no café da manhã Ele cuida e ela paga com amor Mas a melhor parte hoje eu vou contar Os carinhos no rosto ele é um dom E isso tudo me deixou muito tocado Lembro de mim e você apaixonados Como tudo um dia foi se acabando Não teve razão pro nosso fim Era pra ser nós dois Aqui no Megabar Ouvindo essa canção O DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Era pra ser nós dois Aqui no Megabar Ouvindo essa canção O DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Alô senhor, simplesmente romântico Beijo um casal no café da manhã Ele cuida e ela paga com amor Mas a melhor parte hoje eu vou contar Os carinhos no rosto ele é um dom E isso tudo me deixou muito tocado Lembro de mim e você apaixonados Como tudo um dia foi se acabando Não teve razão pro nosso fim Era pra ser nós dois Aqui no Megabar Ouvindo essa canção O DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Era pra ser nós dois Aqui no Megabar Ouvindo essa canção O DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Era pra ser nós dois Aqui no Megabar Ouvindo essa canção O DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Era pra ser nós dois Aqui no Megabar Ouvindo essa canção O DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi Foi muitas noites de farra Abre mão da minha melhor fase Pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se eu me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você Tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você eu tô perdendo E um beijo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo Eu perdi tudo Mas ninguém encontrou Ai, ai Ai, ai Alô senhor Simplesmente romântico Se quer saber se eu me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você Tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Do meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz Não faz Simplesmente romântico Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo Sempre vai ser eu A mega cena da virada A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Alô senhor Simplesmente romântico Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Alô senhor, simplesmente romântico E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Alô senhor, simplesmente romântico E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em risco Cê quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer por meu namoro em risco Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Alô senhor, simplesmente romântico Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Alô senhor, simplesmente romântico Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu, só tô te desejando eu Alô senhor, simplesmente romântico Dizem que eu perdi seu amor Que não cuidem na medida certa Isso te deixou tão inquieta Que até simulei me entregar Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Se esconder, fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui Meu amor Para aí pra me ouvir, me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Para aí pra me ouvir, me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Meu amor Alô senhor, simplesmente romântico Dizem que eu perdi seu amor Que não cuidem na medida certa Isso te deixou tão inquieta Que até simulei me entregar Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Se esconder, fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui Pois eu te quero sempre aqui Meu amor Para aí pra me ouvir, me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Para aí pra me ouvir, me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Para aí pra me ouvir, me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Meu amor Alô senhor, simplesmente romântico Falar de você é covardia Seu beijo é o melhor beijo da vida Esse sorriso ofusca até o sol do meio dia Você tem tudo, tudo o que eu queria E tem até o que eu nem sabia que eles tinha Você tem tudo, tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo Se comparar você contra a pessoa no mundo Você ganha em todas as categorias Você tem tudo, tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo o que eu queria Alô senhor, simplesmente romântico Falar de você é covardia Seu beijo é o melhor beijo da vida Seu beijo é o melhor beijo da vida Esse sorriso ofusca até o sol do meio dia Você tem tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo o que eu queria Se comparar você contra a pessoa no mundo Você ganha em todas as categorias Você tem tudo, tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo o que eu queria Se comparar você contra a pessoa no mundo Você ganha em todas as categorias Você tem tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo o que eu queria Alô senhor, simplesmente romântico Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou sua dúvida Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou sua dúvida Alãozinho Simplesmente romântico Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Alãozinho Simplesmente romântico Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Alão senhor Suplizmente romântico Você tomou a decisão De ferir meu coração Meu amor pra você tanto faz Tudo bem, tudo bem Um dia sei que essa paixão Vai curar e ficar pra trás Então vai ser minha vez Então vai ser minha vez de dizer bye bye Pra você, pra você Tô no festa pop Festa pop curtindo o som Festa pop curtindo o som Festa pop curtindo o som Alão senhor Suplizmente romântico Suplizmente romântico Suplizmente romântico Meu amor pra você Meu amor pra você tanto faz Tudo bem, tudo bem Um dia sei que essa paixão Um dia sei que essa paixão Vai curar e ficar pra trás Então vai ser minha vez de dizer bye bye Pra você, pra você Tô no festa pop curtindo o som DJ Mister Cris, o rei da diversão Se eu te esquecer Não tem volta esse amor Não tem volta o meu amor Festa pop curtindo o som DJ Mister Cris, o rei da diversão Se eu te esquecer Não tem volta esse amor Não tem volta o meu amor Alão senhor Simplesmente romântico É tá bem difícil eu me acostumar A parte mais fácil é conseguir chorar E a impossível vai ser deixar de te amar Você deixou um vácuo no meu coração Mas pra quem não tinha outra opção Te perdoar não dá Você feriu Você feriu A pessoa que mais te amava Te esquecer Seria mais fácil Se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Quando traiu Quando traiu Quando traiu A pessoa que mais te amava Você feriu E seria mais fácil Se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Mas entre o amor próprio E você escolhe E você escolhe te perder Alão senhor Simplesmente romântico Você deixou Você deixou um vácuo no meu coração Eu consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Você feriu Quando traiu Quando traiu A pessoa que mais te amava Você feriu Seria mais fácil Se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Só que nem isso eu consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Você feriu A pessoa que mais te amava Te esquecer Seria mais fácil Se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Mas entre o amor próprio e você Escolhe te perder Alão senhor Simplesmente romântico Por que você fez assim? Brincou com meu coração Fez eu acreditar em ti Se no fundo não era amor Ainda posso sentir aqui Teu cheiro no meu lençol Lembranças de um sonho bom Que não passou de ilusão Agora vivo pensando em ti E quando ouço amante da saudade Esse é o Mibilidads da dívida Esse é o Mbodal Esse é o Mbodal Esse é o Mbodal Com o DJs Danilo e Railson E o DJ Diego Esse é o Gera Retro, esse é o Gera Retro Alãozinho, simplesmente romântico Por que você fez assim? Brincou com meu coração Fez eu acreditar em ti, se no fundo não era amor Ainda posso sentir aqui, teu cheiro no meu lençol Lembranças de um sonho bom, que não passou de ilusão Agora vivo pensando em ti, e quando ouço amante da saudade Esse é o Gera Retro, esse é o Gera Retro Como os DJs Danilo e Railson e o DJ Diego Esse é o Gera Retro, esse é o Gera Retro Alãozinho, simplesmente romântico Ah, tá parecendo um déjà vu Você querendo ir embora Eu já conheço essa história É, e eu te conhecendo bem Tá tudo dentro do normal Já vou antecipar o final Daqui 10 segundos eu vou ouvir bater a porta Em 30 segundos na primeira esquina vai dar a volta E aí, em um minuto vai estar aqui Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Se quer um conselho, vou ficar Alôzinho, simplesmente romântico Ah, tá parecendo um déjà vu Você querendo ir embora Eu já conheço essa história É, e eu te conhecendo bem Tá tudo dentro do normal Já vou antecipar o final Daqui 10 segundos eu vou ouvir bater a porta Em 30 segundos na primeira esquina vai dar a volta E aí, em um minuto vai estar aqui Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Se quer um conselho, vou ficar Tudo que é bom durar tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato O tempo só maltrato Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim seguir outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Tudo que é bom durar tão pouco Sem você aqui O tempo só maltrata Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim seguir outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Alô senhor, simplesmente romântico Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um fim seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Alô senhor, simplesmente romântico Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater Quando a bebe bater Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a bebe bater Quando a bebe bater Vai ver que sua sede é de nós Alô senhor, simplesmente romântico Eu sei que errei Mas te digo não vá Outro amor igual ao seu Não acho mais Me dê uma chance Antes de me bloquear Outro amor igual ao seu Não acho mais Eu sei, eu sei, eu sei Que dói demais Mas escute agora Esse coração E eu sei, eu sei, eu sei Não me quer mais Não deixe o orgulho Me deixar pra trás Baby Não, não me deixe Não me deixe Meu amor Quero você Na perna do Maranhão Super Raul Baby Não, não me deixe Não me deixe Meu amor Com DJ Marques E DJ Joãozinho Alô senhor, simplesmente romântico Eu sei que errei Mas te digo não vá Outro amor igual ao seu Eu não acho mais Me dê uma chance Antes de me bloquear Outro amor igual ao seu Não acho mais Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Que dói demais Mas escute agora Esse coração Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não me quer mais Não deixe o orgulho Me deixar pra trás Me deixar pra trás Baby Não, não me deixe Não me deixe Meu amor Quero você Na perna do Maranhão Super Raul Baby Não, não me deixe Não me deixe Meu amor Com DJ Marques E DJ Joãozinho Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora Que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa Que você bebeu Não era verdade Tudo que você jurou E amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Nata essa vontade De estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não importa se amanhã Eu vou sofrer Mente pra me agradar Diz que sou amor Perfeito pra você Que ninguém no mundo Vai nos separar Na verdade Fala o que eu Quero escutar Chega mais pra cantar comigo Meu parceiro Paulo Lima É pra valer O prazer O prazer meu Alancinha Simplesmente romântico Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora Que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa Que você bebeu E não era verdade Tudo que você jurou E amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Nata essa vontade De estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não importa Não importa se amanhã Não importa se amanhã Eu vou sofrer Mente pra me agradar Diz que sou amor Perfeito pra você E ninguém no mundo Vai nos separar Na verdade Fala o que eu Quero escutar Mata essa vontade De estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não importa se amanhã Não importa se amanhã Eu vou sofrer Mente pra me agradar Diz que sou amor Perfeito pra você Que ninguém no mundo Vai nos separar Na verdade Fala o que eu Quero escutar Na verdade Fala o que eu Quero escutar Será que é só eu Que tô sentindo saudade Será que é só eu Que sinto falta Da toalha molhada Em cima da cama Da essência de baunilha Acesa na varanda E aí Será que é pedir muito Pra você voltar Amor escrito A caneta Não dá pra pagar E se não aceitar E se não aceitar Já tem um plano B Aluga uma casinha Com vista pra você Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça E ai, 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 ai Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça A gente tem que ser estudado pela NASA Será que é só eu Que tô sentindo saudade Será que é só eu Que sinto falta Da toalha molhada Em cima da cama Da essência de baunilha Acesa na varanda E ai, será que é pedir muito pra você voltar Amor escrito A caneta Não dá pra pagar E se não aceitar Já tem um plano B Aluga uma casinha Com vista pra você Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça E ai, 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 ai Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça E ai, 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 ai Cê é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça Ai, 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 ai Cê é louco Amigo, estou te ligando Porque alguém me falou Queriu você conversando Com o meu ex-amor Sei que você está fazendo O seu papel de homem Mas a saudade dela no meu peito Ainda me consome Amigo, é verdade sim A gente conversou Mas eu juro que eu não sabia Que ela era o seu amor Mas você pode ficar tranquila E entre nós nada rolou Na verdade ela ainda te ama E até já te perdoou Cuidado, amigo Você não pode mais vacilar Sua esposa é tão linda Um dia pode se cansar Mulher separada É que nem pipa cortada no ar Não tem dono Alguém pode lhe pegar Alô, senhor Simplesmente romântico Simplesmente romântico Diogo, o romântico voltou Sei que você está fazendo O seu papel de homem O seu papel de homem E entre nós nada rolou E entre nós nada rolou E entre nós nada rolou Na verdade ela ainda te ama Cuidado, amigo Cuidado, amigo É que nem pipa cortada no ar Não tem dono Alguém pode lhe pegar E entre nós nada rolou E entre nós nada rolou E entre nós beleza